Antes do vídeo começar, eu vim aqui falar sobre a Robux Barato. É uma loja de Robux na onde vende Robux realmente barato. Pra vocês terem uma noção, gastando 100 reais no site oficial do Roblox, daria apenas 1.200 Robux. Na Robux Barato, você ganha 3.000 Robux. E não só isso, você pode comprar Game Pass em jogos diferentes a preço de banana. Sem contar que utilizando o cupom LENI nas suas compras, você vai estar ganhando 10% de desconto em qualquer compra. É só você acessar o nick na descrição ou o comentário fixado que vai estar aí, mano. E vocês podem estar lá comprando, velho. Então seja feliz, velho. Faz cerca de quase um mês que eu não venho trazer novidades sobre o jogo do Dairab. Isso tem pelo fato dele não estar postando muitas coisas. E também porque eu não quero ficar flodando vídeos sobre isso. Até porque se não tem algo novo... Não tem por que gravar, né? Só que recentemente o Dairab, ele postou aqui uma novidade muito da hora. Então eu vou estar revendo um pouco com vocês as coisas que ele postou. E também mostrar a nova coisa, que ele postou um vídeo, que eu já até vi aqui. Não vou mentir pra vocês, não, mano. Mas, sério, tá muito da hora. E a gente consegue ver muito mais agora sobre que é realmente um Anime Fighters 2. E bom, tamo aqui no Discord do Dairab, rapaziada. Eu chamei aqui o Matolas pra ele estar reagindo comigo. Até porque, como eu já vi tudo, não teria graça, né, mano? Então, Matolinhas, é o seguinte. Eu vou estar te mostrando aqui as coisas que o Dairab postou. Inclusive, você chegou a ver ou não? Não, mas deixa eu fazer uma introdução primeiro, pera lá. Fala, moleques e bonecas, beleza. Mano, cala a boca, cala a moral. Então, Matolinhas, é o seguinte. Ó, aqui nos Anacontimes, ele, tipo, não postou nada recentemente, como vocês podem ver. Ele só postou aqui falando que seria realmente um Anime Fighters 2, tá lá o quê, tá ligado? Ele zoou, na verdade, com isso. E aqui que tá interessante. Os Sneak Peaks, mano. Basicamente, a galera, já tinha visto um vídeo meu um tempo atrás, que eu tinha mostrado aqui, pelo menos, esse aqui. Esse aqui, rapaziada, pra quem sabe aí, é literalmente a primeira foto que o Dairab postou sobre o Anime Fighters 2. Então, é basicamente uma fotinha com o Luffy debaixo de uma árvore, tá ligado? Aqui parece, tipo, ser uns barril aqui atrás. Não tem nada demais, mano. É só uma foto embaçada. E aqui, mano, começa a ficar interessante. Matolas, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Deixa eu ver esse vídeo aí, mano. Vídeo novo, é? Então, não é exatamente novo. Como eu tô falando aqui, eu tô vendo uma recapitulada em tudo que aconteceu, tá ligado? Então, esse vídeo aqui, basicamente, é uma animação que tem dentro do jogo, que é um barco aqui de Namek voando. Basicamente, a galera tava falando que isso aqui é o Kuririn, e esse aqui é o Vegeta, e aqui é a nave do Frieza, tá ligado? Então, isso aqui seria o mapa de Namek. Pode ver que tá se mexendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá se mexendo. Dá pra ver, dá pra ver. Então, tá realmente bem bonitinho, mano. Descendo mais um pouco aqui, a gente pode reparar em outra coisa, que seria aqui esse segundo vídeo. E também já foi mostrado aqui, tanto que já tá até reagindo aqui, ó. Rapaziada, ó. Já reagi aqui. Que, basicamente, já é um vídeo um pouco mais, como pode dizer, que explica mais um pouco do game em si, sacou? Tipo, ele realmente mostra o game dentro do jogo, o que tá acontecendo, e isso aqui é muito da hora. Se a gente clicar, olha isso aqui, Matolas. Olha isso, mano. Olha isso aqui. Olha a pancadaria, olha a pancadaria rolando. Então, não sei se você reparou o que aconteceu aqui agora, ou não. Chegou a reparar, ou não? Calma, deixa eu ver. Mais uma vez, ó. Ó, beleza. Ah, ele lutou agora. Ah, não reparou mais em nada? Ali lutou, o bicho morreu. O que mais tem pra reparar? Eu sou meio humilde, tá meio embaçado, não tô conseguindo ver. Olha, então, aqui as bolinhas aqui caíram no dinheiro. Reparou nisso? Ah, tá, sim. Isso aí dá pra ver. Então, caiu o dinheiro aqui. O mapa, aparentemente, é o de Namek ainda. E, rapaziada, é o seguinte. Parando aqui o vídeo rapidão, eu quero perguntar pra vocês. Qual personagem é esse aqui? A pessoa que acertar nos comentários que personagem é esse, vai tá ganhando uma Game Pass quando o jogo do Daredeb lançar, mano. E vai ser o primeiro comentário que eu ver. Então, manda aí, mano. Eu quero saber que personagem é esse. Eu chuto que é o Majin Buu. Vai, beleza. Certeza que é o Gordo Rosa, mano. Certeza que é o Gordo Rosa, certeza. E eu também chuto que é o Majin Buu. Mas vamos ver o que a galera vai tá falando aí. E agora, descendo, também tem outro vídeo que, provavelmente, a maioria das pessoas já viram também. Mas quem não viu, tá vendo aqui com nós. E aqui é um mapa de Naruto, aparentemente, mano. E aqui pela foto, ó, pode ver que, tipo, aqui é Konoha, tudo bonitinho. Se eu olhar aqui assim, tem, tipo, as caras dos Hokages. Tá muito da hora. Muito da hora mesmo. Eu curti pra caramba essa imagem que ele postou. Só que se a gente clicar aqui, mano, dá um ligue aqui. Olha essa animação do foguinho saindo. Olha as arvorezinhas se mexendo. Olha aqui esse ventozinho, tá vendo aqui, saindo também, mano? E você reparou em alguma coisa da animação ou não? Conseguiu reparar? De animação em exatamente o quê? No geral ou no quê, mano? Em um personagem. Não reparou? Não, não reparei, não reparei o que é. Não reparou? Ó, eu... Ai, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Calma. Lá em cima. Lá em cima. Que bonitinho, mano. Ele deu um tchauzinho pra nós. Ele deu um tchauzinho pra nós, mano. É, ele deu um tchauzinho, mano. Ah, você reparou primeiro aqui? Eu demorei pra ver isso aqui, mano. Ah, caraca. Da hora demais, né, mano? Da hora demais. O foguinho se mexendo. Pô, essa animação tá muito daorinha. Eu também curti pra caramba. E agora, chegamos finalmente na coisa que ele postou nova, mano. Que literalmente ele postou alguns dias atrás. Que eu também tava me segurando pra não gravar direto. E é isso aqui. Isso aqui, mano. Isso me deu um puff, tá ligado? Logo de cara, você já deve saber o anime que é, né? Tipo, eu nem preciso dar play. Você já sabe, né? Não sabe? Já, 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 já sei. Claro que eu já sei. Mano, a gente tá vendo o anime. Aquele anime lá, pô. Aquele anime lá. Cala a boca, mano. É Demon Slayers. É aqui, ó. Não, agora que eu dei play, dá pra ver melhor, né? Aqui, ó. Ah, agora dá pra ver. Tava com o mal de cima, pô. É, tava com o mal de novo. Beleza. Mas olha aqui. Nem eu cheguei a ver esse vídeo aqui. Eu vou ver agora, tá bom? Então, eu vou dar play aqui agora. E vamos ver o que tem. 18 segundinhos de vídeo. 1, 2, 3 e play, mano. Olha aí. Eita, musiquinha aqui no copyright. Vamos tirar essa aqui. Olha. Eita, mano. Aqui é o Tanjiro e o Zenitsu, mano. Batendo lá naquele personagem do Lu inferior. Aquele lado coisa, mano. Olha. Eita, a UTIzinha. Eita, a UTI. A UTIzinha do Zenitsu. Eita. Aquele das teias lá, né? Não, mano? É, das teias. Ele mesmo, ele mesmo. Ah, pode crer. Eu manjo, eu manjo. Mano, mas... Olha... Não, olha a UTI do Zenitsu, velho. Que da hora. A do Tanjiro tá legalzinha, mas eu preferi muito a do Zenitsu, mano. Ó, ele tá batendo, tá batendo. Tipo a anime fight 3 mesmo. Bate, bate, bate. Aí vai UTA, ó. O Tanjiro lutou primeiro, ó. Tudo, tudo. E olha... Olha a UTIzinha do Zenitsu. Olha isso. Caraca, tá braba demais, hein? Que isso? Mano... Vou fazer uma solzinha do Zenitsu relâmpago. Brabo, filho. Mano, na moral, tá muito massa, velho. Eu curti demais, mano. Mano, eu vou reagir com tudo aqui, na moral. Toma, toma a reação. Toma a reação. Como deu pra ver ali, rapaziada? Vocês repararam bastante nas coisas, né? Porque, mano, sério, tá tipo muito maneiro. Mas muito maneiro mesmo. Mas pelo que deu pra perceber, mano, que realmente agora é 100% confirmado. Antes tinha muita especulação que não seria o Anime Fighters. Que seria algo diferente, algo assim. Mas agora, depois desse vídeo, tá tipo muito claro que realmente vai ser o Anime Fighters 2 um pouco melhorado, digamos assim. A única dúvida que eu tenho, mano, é uma coisa. Qual jogo vocês vão jogar aqui agora, sem ser tipo o Anime Warriors ou o coisa... É, no caso, sem ser não, né, mano? Sendo os dos dois, escolham. Qual jogo vocês vão querer jogar? Anime Warriors 2 ou o novo Anime Fighters, mano? Eu tenho muita dúvida disso. Porque o Anime Warriors 2, como vocês estão vendo aí diariamente no canal, também tá muito da hora. E eu tô curtindo muito aquele game. Na verdade, eu quero ver qual vai ficar melhor, mano. Porque o Anime Warriors 2, de um tempo pra cá... Eu vou falar pra vocês que tá um jogo muito bom também, tá bom? Eu tô jogando bastante Anime Warriors 2. Eu gravei diversos vídeos aí, jogando tipo 24 horas, jogando 12 horas, fazendo várias coisas. Então, eu tô vendo que também o Anime Warriors 2 não tá ficando pra trás do Anime Fighters, mano. Na verdade, eu ouso dizer que tá até melhor que o Anime Fighters 1. Mas também é aquilo, né, mano? Tem todo aquele bagulho de nostalgia, da galera querer voltar a jogar Anime Fighters. Tem todo aquele... Como pode dizer? Vontade, mano. Eu acho que seria a melhor expressão aqui que nós podemos usar. A vontade de voltar aqui a ter um Anime Fighters, mano. Porque o Anime Fighters, mano, inovou muito. Foi o primeiro Simulator a chegar a lançar essa mecânica de personagens ultando, fazendo várias coisas assim. Então, querendo ou não, ele tem um nome aqui nos nossos corações, né, mano? Tem que ter um lugarzinho especial no coração de todo mundo que curte Simulator. Mas o meu único medo é o da Arebe chegar e lançar esse game e for uma cópia completa do Anime Fighters. Isso, na minha opinião, não seria legal, mano. Porque a gente lançou vários jogos bons. Inclusive o próprio Anime Warriors, mano. Que é uma cópia exata do Anime Fighters. Porém, com personagens idênticos que sem ser o copyright. E também com personagens, tipo, diferentes. Algumas coisinhas, tá ligado? Que mudam a mecânica do game. Como, por exemplo, os Aterfatos. Que é algo que não tem no Anime Fighters. E já tem lá no Anime Warriors, tá ligado? Então, se for pra eu colocar um outro jogo completamente igual a Anime Fighters. Eu não acho que ficaria tão legal. Então, eu, pelo menos assim, espero, tá ligado? Eu, pelo menos assim, estou esperando. Tenho grandes esperanças desse novo Anime Fighters. Ter algumas coisas bem diferentes. Algo que a gente possa entrar e falar. Pô, mano, o Dairab inovou, tá ligado? Porque senão, eu acredito que grande parte das pessoas aí que jogam Anime Fighters ainda. Que o jogo tem mais de duas mil pessoas jogando ainda. Então, não é pouca pessoa, tá ligado? E pensando tanto nessas pessoas. Tanto nas pessoas que também estão com saudade de jogar o game. Que só não jogam ainda aqui. Anime Fighters 1, porque o jogo não atualiza mais. Eu acredito que, como eu, mano. Elas também vão ficar muito chateadas. Se realmente só for uma cópia, assim, barata e deu. Então, eu, no fundo do meu coração, mano. Eu espero que realmente seja algo novo que venha por aí. Pra gente realmente ter aquela volta de nostalgia. De lives. De vários vídeos aqui no canal também sendo postados. Do novo Anime Fighters, mano. Porque, sério, eu tô muito ansioso pra isso. Então, rapaziada, comentem aí sugestões, ideias. Que o pessoal aqui do Dairab pode estar trazendo pro game. Porque, provavelmente, esse vídeo aqui vai ter um câncer bem legal. Porque todo mundo aqui do canal curte muito Anime Fighters. Então, provavelmente, alguma DM pode estar lendo, algo assim. Então, vão nos comentários aí agora. E coloca suas ideias. O que você acha que poderia ter aqui no Anime Fighters? Que poderia mudar completamente? Que poderia fazer um jogo muito bom? Que poderia, tipo, enovar o cenário, tá ligado? Se você tem uma ideia assim, já vai nos comentários agora. Para um pouquinho aqui o vídeo. E comenta essa ideia aí, que eu vou estar lendo também. E também vou estar tentando ver aí as grandes ideias. Pra gente estar colocando aqui, né, rapaziada? Mas é o seguinte, mano. Eu acho que o vídeo já tá bem longo, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Um beijão. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.